Que venci a teu ar sério e distante Mas quem ama sente assim dobrar a força Que o amor não há força que torça Fiz do amor o meu cavalo de azar O punhal era a paixão para te ferir de repente Fiz do amor a minha estrela do mar Que brilhasse devagar para te impedir na corrente Quem diria que dormias no meu peito Quando a noite chega calma e nos conforta Mas quem ama sente assim dobrar o engenho Que o amor a gozar-te eu empanho Fiz do amor o meu cavalo de azar O punhal era a paixão para te ferir de repente Fiz do amor a minha estrela do mar Que brilhasse devagar para te impedir na corrente Fiz do amor a minha estrela do mar Fiz do amor a minha estrela do mar Fiz do amor a minha estrela do mar Que brilhasse devagar para te ferir de repente Fiz do amor a minha estrela do mar Fiz do amor a minha estrela do mar Que brilhasse devagar para te impedir na corrente Fiz do amor a minha estrela do mar 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 Fiz do amor a minha estrela do mar